E volta com 6 horas notícias, esse é o meu querido Ricardinho, que tá voltando de férias, tá com a corda toda, tá com a energia renovada, seja bem-vindo meu querido Ricardinho, 6h52, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, participe do programa 993276649, 993276649, manda um abraço pro meu querido baixinho que tá acompanhando o programa, pense num cara que acorda cedo, é o baixinho, ele manda até foto pra cara inchada, mas tá assistindo o programa, tá assistindo, tá ligado no 6 horas notícias, valeu baixinho, obrigado pelo carinho e pela audiência aí, meu querido Anderson, vamos seguindo o programa porque tem muita informação ainda, são 6h52, olha, falei agora pouco que com a cheia dos rios já tá trazendo muitas consequências, principalmente pra milhares, muitos estudantes das zonas ribeirinhas, né, que já começaram o período letivo de 2020, quem mora longe da capital precisa aproveitar a enchente pra conseguir cumprir o calendário das aulas exigidas pelo Ministério da Educação, e muitos alunos enfrentam uma longa jornada até a sala de aula, Alex Costa traz os detalhes pra gente. Iara chega cedo na Marina, a professora ensina há mais de 10 anos em escolas de comunidades ribeirinhas. Crianças que nos acolhem, né, a gente recebe eles, mas eles nos acolhem, o carinho deles pela gente é grande. Não demora, embarca na lancha escolar. O trajeto pelo rio é longo, é ele a única estrada existente na região. Seis e meia da manhã, além de livros, os professores trazem nas mãos a merenda da escola. A lancha parte para buscar os alunos em comunidades próximas. Nessa casa de madeira, conhecemos os irmãos Henrique e Graciane. Enquanto ela pinteia o cabelo, ele se veste e está pronto para mais um dia de aula. Sob os olhares atentos da mãe, os dois partem com os primos rumo à beira do rio. O ano letivo das comunidades ribeirinhas começa geralmente um mês mais cedo, que é quando inicia o período da enchente do rio Amazonas e Rio Negro. Agora os meninos estão indo para uma das comunidades próximas daqui, que é onde eles assistem aula em uma escola do município de Manaus. Na escola, os alunos encontram a professora Yara. Bom dia! Tudo pronto para mais uma aula. Encrever, aprender, ler. E é bom? É. Não há mais aquela necessidade da família ter que sair da comunidade para dar uma educação de qualidade para o seu filho. Na aula de matemática, Graciane aprende a tabuada, sonha em ser grande e ajudar a família. Vale a pena enfrentar o rio para ir para a escola? Vale. Por quê? Porque a gente tem que ir para a escola para poder ser alguém na vida. Em Manaus, 48 escolas atendem a mais de 12 mil crianças em comunidades afastadas. Um ensino que emerge das águas escuras do Rio Negro e ajuda a transformar a realidade dos povos ribeirinhos. Essa é a realidade vivida pelos nossos ribeirinhos, pela população que vive no interior do Amazonas. Seis e cinquenta e cinco ali hoje, sabia que é o dia do compositor? E ninguém melhor que o dono de trezentas composições para falar sobre a arte de transformar palavras em sentimentos. Débora Martins traz os detalhes com meu querido Chico da Silva. Com mais de trezentas composições, doze álbuns, cento e cinquenta canções gravadas, entre elas clássicos do samba e da toada, Francisco Ferreira da Silva, o Chico da Silva, exibe na mesa da sala alguns destes trabalhos produzidos em quarenta e dois anos de carreira. Eu gosto muito de separar essa coisa do cantor Chico da Silva e o compositor Chico da Silva. Eu acredito que o cantor só existe hoje ainda por causa do compositor, certo? E eu não vou adibatar o homem, Francisco Ferreira da Silva, que é muita parte destes dois personagens. Eu brigo muito por estes dois personagens criados por mim, que é o compositor, por mim não, criado por Deus e que eu ainda tenho essa criação, esse poder. Chico relembrou ainda o primeiro trabalho feito em 1974, dedicado à cultura do Amazonas, o boi bumbá. Eu fiz uma adaptação de uma toada, chamado do Garantido, uma toada de chegada. Chegou o boi Garantido, todo bonito, porque eu ouvia muito na minha infância. Entendeu? Eu acho que todo parentinense conhece essa toada. Ele me botou no caminho, me botou na estrada. Foi o grande feito dele. Foi o grande, quer dizer, vamos dizer assim, a grande esperança. As composições de Chico Caboclo, nascido no município de Parentins, encantam gerações de fãs. Entre eles, a cantora Alcione, a Marrom, que gravou Pandeira Meu Nome. O primeiro sucesso de Chico da Silva de alcance nacional. Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo, parece avisudo, apanha por tudo. Amazonense como Chico, Zezinho Correia é intérprete de um dos grandes sucessos do compositor. O amor está no ar. O ritmo não para porque é assim que gosta, bata e cata. O mundo gera junto com você. Adoro, isso é bem melhor para ser feliz. Quando perguntado sobre o sentimento de ser reconhecido pelo dom de expressar sentimentos em canções, Chico não hesitou. Um sentimento que fortalece a gente, nos dá força, nos dá acreditar que tudo valeu a pena, que vale a pena e a esperança continua. As letras escritas por Chico misturam, tanto no samba como na toada, sentimentos fortes, como amor, nacionalidade e alegria de quem, com a música, viaja pelo mundo. Suas músicas sempre têm amor envolvido. Sempre é feita com amor, com carinho, com respeito. É, porque, veja só, certo é feito o meu parceiro Venâncio, que é o autor de O Último Pau de Arara. Só deixa o meu cariri no Último Pau de Arara. Esse é o meu parceiro Venâncio. O cara que me ensinou muitas coisas, especialmente a metrificação de composição. E com relação a letras, ele me ensinou a ser sempre muito positivo nas letras. Certa vez eu escrevi, numa das minhas letras, estava assim, eu sou infeliz. Ele falou, nunca mais diga essa palavra. Dê oportunidade para a felicidade. Então, digo assim, eu ainda não sou feliz. A festa é mais intensa no meu boi. Ah, ah, você não se cansa de brincar. Parabéns, Chico. Parabéns aos compositores. Olha, acabei de receber a informação de que está acontecendo uma operação chamada de Domínio da Lei na Zona Norte. São 38 alvos em diversos bairros da capital e mais 160 mandados de busca e apreensão em uma invasão da Zona Norte. A Bárbara Mitoso está no local, vai trazer informações ao longo da programação da TV em Tempo. No programa agora, 10 pessoas já foram pretas, estão recebendo a informação. e você acompanha tudo isso ao longo da programação da TV em Tempo. Pessoal, um beijo no coração. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.